Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje pra vocês a build perfeita de martelo em Monster Hunter World Iceborne. Então se você quer ter um norte para seguir desde o começo do jogo, com uma build testada e comprovadamente útil para qualquer situação e sabendo exatamente o que coletar, qual monstro matar e até onde ir, essa daqui é definitivamente a build perfeita pra você. O foco aqui será fazer uma build de martelo explorando o dano bruto dessa arma. E claro com um pouco de atordoamento também, afinal monstro caído é monstro apanhando e nada faz isso melhor em Monster Hunter World do que o martelo. Mas fique tranquilo que não será nenhuma build suicida, você também terá um conforto nela que se adaptando a gameplay vai ser algo bem interessante para qualquer jogador de martelo. E como de costume, não vamos focar aqui em armas defensoras nem armadura guardiã. E o motivo é simples, esses itens vão te deixar mal acostumado com uma dificuldade que não é real no jogo. Usar eles é basicamente jogar num easy mode, e se você tem a expansão a Aceborn, ela vai te punir e muito por usar esses itens. Logo, a vantagem de ser forte no começo é bem questionável. Sendo assim, vamos fazer o leveling da build de maneira orgânica, de uma forma onde você sim ficará forte, porém aprendendo a jogar no processo, beleza? Dessa forma, a primeira etapa da build é a seguinte. Martelo de ferro, elmo de Vespódia, armadura óssea, avambraços ósseos, cinturão de jagras e grevas ósseas. A arma é da árvore de minério, ou seja, a primeira arma que você começa no game basicamente. No âmbito de Vespódia, você consegue ir matando aqueles mosquitos que ficam pelo mapa. Já as partes ósseas, você pega coletando os ossos no chão. E o cinturão é do grande jagras, ou seja, nenhum segredo aqui. E itens bem simples de se pegar já no começo do game. Não se esqueça de sempre ir evoluindo a sua arma conforme você for avançando as missões, pois até o nível 3 não terá problemas nenhum em evoluir essa arma de ranking baixo, só coletando aqueles itens do chão. E com essa primeira parte da build, já conseguimos passar todo o ranking baixo do jogo. Já entramos sem problema no ranking elevado depois daquele primeiro confronto lá com Zora. Chegando aqui, iremos fazer o nosso primeiro upgrade da build para o ranking elevado. Nessa versão, iremos usar os equipamentos Arquidemônio de Ferro, Vértices de Besouro Rei, Armadura de Ratalos, Avambraços Ósseos, Cinturão de Lavaziote e Grevas de Ratalos. Sendo o capacete o peito beta e os demais itens alfa. A arma é a evolução da linha de metal. Logo, é só ir evoluindo a arma que você já está utilizando. O capacete é do Besouro Rei. Para liberar ele, você precisa coletar o Besouro de Chifres. Esse besouro pode ser coletado em literalmente qualquer mapa do jogo. Porém, se estiver com dificuldades para encontrá-lo, recomendo fazer as missões de Arena Especial Infestação Vespóndia ou Surto de Gajalacas. Ambas as missões podem ser pegas no NPC de Arena lá na área de encontro. E são bem simples de serem feitas, tá? Peito e bota são do Ratalos e o Cinto do Lavaziote. E as luvas você libera coletando os ossos no chão. Porém, agora nos mapas de ranking elevado. Mas, se ainda assim estiver com alguma dificuldade em achar algum dos materiais, eu recomendo usar o site mhworld.kiranico.com. Esse é um dos maiores databases de Monster Hunter World que temos atualmente. O site está em português BR. Logo, fica muito mais simples de fazer uma busca nele. E ali, o site mostra exatamente onde conseguir os materiais que você precisa. Então, você digita o nome do material lá, o site vai te dizer onde pegar esse material. Então, bem simples aí de utilizar. E com essa versão em mãos, já começamos a ter um esboço do que iremos ter lá no endgame. Com as habilidades principais de ataque, sendo exploração de fraqueza, reforço de ataque e atordoante. E as habilidades de conforto, sendo bainha rápida e tempo de esquiva. As habilidades de ataque não precisam nem falar nada. Reforço de ataque, mais dano, atordoante, atordoa mais e exploração de fraqueza. Você causa dano crítico quando acerta a cabeça do monstro. E com a marreta, a sua prioridade é bater na cabeça do monstro. Então, sem segredo aqui. Já a bainha rápida é uma habilidade bem interessante para martelo. Pois como ela é uma arma relativamente lenta, você precisa guardar e sacar ela várias vezes na luta. Logo, com bainha rápida, você faz isso mais rápido. O que ajuda muito a chegar no monstro mais rápido ou sair de perto dele. Já o tempo de esquiva te ajuda em momentos dos quais guardar a arma não é uma boa opção. Pois essa habilidade faz com que a sua rolagem ganhe uma janela maior de invulnerabilidade. Tornando mais fácil você se esquivar de ataques. Dessa forma, essas duas habilidades combam muito bem para qualquer tipo de gameplay de martelo. E eu considero habilidades bem úteis aí da parte de conforto da build. Então aqui você já tem o molde base da build em mãos para começar a focar em melhorar a sua gameplay enquanto você progride na campanha. E claro, sempre vai evoluindo a sua arma. Essa arma será sua amiga durante muito tempo. Então quanto mais você evoluir ela, mais dano você vai causar no monstro. E com essa versão você já consegue chegar até os dragões anciões do jogo. Perto ali do fim da campanha do jogo base. E aqui iremos fazer o nosso próximo upgrade na build. Nessa etapa já iremos ramificar a nossa arma para a árvore Donner Gigante. Pois ela nos proporciona um bom pedaço de fio azul. O que é importante para enfrentar monstros mais duros. Evitar que nossa arma bata e volte nos seus ataques. Mesmo o martelo não sendo uma arma que faz isso com frequência, ainda assim é importante evitar esse tipo de desvantagem. Quanto melhor for a afiação da arma, mais dano você causa também. E o azul, ele é acima do verde. Logo, você causa mais dano só por estar ali na afiação azul. Já em armadura, usaremos as seguintes partes. Cabelo de Dante, armadura dober, avambraços de Nerd Gigante, cinturão Nerd Gigante, botas de couro de Dante. Sendo luva e bota alfa e o restante beta. E aqui, como de costume, já coloco para vocês o amuleto desafiante e o manto rocha firme. Além dessa já ser uma versão que iremos começar a usar alguns engastes para dar aquele ajuste fino na build. Sobre as armaduras, sem segredo. Dober você pega no chão com os ossos e minérios. O cinto e a luva são do Nerd Gigante. Logo, sua arma e essas duas partes de armadura você pega no mesmo monstro. Porém, o capacete e a bota são de missões de evento. E pelo nome já dá para saber que são do evento de collab com Devil May Cry. Chamado Código Vermelho. Esse evento vocês conseguem fazer ali perto do RM14. Logo, dá para fazer ele um pouco antes de enfrentar o boss final do jogo base. O que nos dá ótimas peças de armadura para trabalhar nessa parte ali do game. E aqui, já contando com os adornos, temos mais poder de ataque. Basicamente sendo uma versão mais forte da build anterior. Só que aqui, trocamos o conforto do tempo de esquiva pela benção divina. Outra habilidade de conforto bem importante. Que faz com que o dano recebido seja reduzido em 50% quando ativada. Tanto a benção divina quanto a bainha rápida estão nos engastes. Logo, fique livre para alterar ela se quiser. A troca da benção pelo tempo de esquiva aqui foi proposital. No final da build teremos ambas as habilidades. Porém, durante o leveling é interessante você já ir se familiarizando com essas habilidades. Entender a diferença de jogar com ou sem elas. Então a gente fez uma troca aqui para tirar um pouco ali do tempo de esquiva. Para você saber qual que é a diferença do tempo esquiva. E você começar a entender como é que funciona a benção divina. E com essa versão da build você já consegue fechar a campanha do jogo base tranquilamente. Bem como fazer todo o conteúdo extra. Como Deviljoon, Lunastra, Kuvitaroff, Leshem e Behemoth. Porém, caso tenha esse board, aconselho ele direto para lá. E ali, essa build aguenta bem até você chegar no bariote. Mas já conseguimos pegar alguns materiais para dar upgrade nessa build nesse processo. E aqui nessa versão de Rank Master iremos aposentar o nosso martelão de nerd gigante. Para pegar um dos martelos mais bonitos e fortes do jogo. Que é a massa palácio da guilda. Já em questão de armadura iremos usar o elmo fulgurante, armadura mecânica, avam-braços ósseos, cinturão fulgurante e grevas ósseas. Sendo que aluva e o cinto alfa e o restante beta. Para pegar a arma, você precisa enfrentar o seu nêmesis, o bariote. Porém, em uma missão de evento chamada 50 tons de branco. Fazendo essa missão, você já libera esse martelo. E ele dá um senhor salto no seu dano. E ainda conta com uma segunda evolução que pode aumentar ainda mais esse poder de ataque. Então, fique de olho ali nos materiais exigidos. Tanto para craftar ele, quanto para evoluir ele. Pois ele vai ser um martelo muito bom aqui para você. Sobre as armaduras, o elmo e o cinto são do ajanate fulgurante. A luva e bota você pega novamente nos ossos no chão. Só que agora a versão Master Rank. Já a armadura de peito é liberada ao pegar o bilhete vapor. Esse bilhete é um drop lá do vaporizador. Você já é apresentado ao vaporizador durante a campanha. Então, acredito que você já sabe onde ele fica. Então, nada demais aqui. Use o vaporizador até pegar esse bilhete. E pronto, o ferreiro vai liberar a armadura para você. Essa versão da build é simplesmente uma versão bufada da build anterior. Ainda manteremos as mesmas habilidades. Porém, agora com mais poder de ataque, mais defesa base. Além, é claro, já temos atordoante, bênção divina e bainha rápida no 3. Ou seja, 3 de nossas habilidades essenciais da build já em nível máximo. Ora, é claro que já temos novamente o nosso tempo de esquiva. E também uma boa chance de crítico ali com exploração de fraqueza. E com essa versão da build já temos bons espaços de adorno. Porém, ainda estou focando nos adornos simples de conseguir. E que acredito que nessa etapa da build você já tem a maior parte deles. Mas se ainda não estiver, recomendo dar uma olhada nesse vídeo aqui. Que eu vou deixar no card para vocês. Onde eu falo os melhores lugares para farmar adornos. Seja no jogo base, durante a campanha de iceborne ou no endgame. Com certeza vai ajudar muito no seu farm. E vai agilizar o processo de conseguir esses engastes que estou usando nessas versões da build. E com essa versão aqui, você já consegue zerar a campanha da expansão. E ir para as terras guias, onde iremos começar o nosso farm para liberar o último nível de leveling da build. Nesse último nível nós iremos utilizar o martelo quebrar a luz, o elmo rugido rex, armadura rugido rex, avambraços de legianas, cinturão de diablos negra, grevas rugido rex. Aqui o capacete e o peito são alfa e o restante é beta. O amuleto iremos trocar o nosso desafiante pelo amuleto do mestre. E claro, evoluir esse amuleto do mestre até onde der. E de mantos, recomendação aqui é o rocha firme e o manto de impacto. E com essa versão da build não tem segredo, a gente está fazendo aquela escadinha. Então temos as mesmas habilidades da build anterior, só que com melhorias significativas. Já temos o ataque no máximo, bem como um conjunto de habilidades de crítico, que nos garantem basicamente 92% de chance de crítico na cabeça do monstro quando o agitador estiver ativo. Mantemos o nosso conforto com bainha, bênção e tempo de esquiva, bem como adicionamos a habilidade no ar, que garante 30% de dano extra nos ataques de salto. E aqui você já deve ter notado pela sua evolução na build que uma das coisas mais divertidas de jogar de martelo é sair girando feito um peão do baú quando encontra aquele declive no mapa, certo? Logo, 30% a mais de dano nesse movimento é muito bem-vindo. Sobre os equipamentos, a arma é do braquídeo escolérico. Esse cara aqui é casca grossa, então eu recomendo primeiramente você evoluir aquele seu martelo anterior para o último nível e ir atrás da armadura antes de tentar peitar esse bariote, pois ele realmente é bem difícil. E você já tendo essa armadura completa e evolução da sua arma, vai ficar muito mais fácil aqui para você peitar o colérico. Dito isso, a armadura é relativamente simples de pegar. A luva é da Legiana, os cintos da Diablos Negra. E o restante é do Tigrex Bruto. Esse Tigrex diferenciado você libera nas próprias terras-guias. Basta chegar até o nível 5 na parte do Vale Putréfuto, que ele vai começar a aparecer ali para vocês. Feito isso, aí sim vai peitar o braquídeo colérico para ter um dos melhores martelos do jogo em suas mãos. E essa é a versão mais forte dessa build. Quando você já consegue fazer monstros como Safijiva, Alatron, Kuftaroff de Master Rank e até mesmo Fatalão. Porém, é sempre importante lembrar que para o Alatron é necessário fazer algumas alterações. Afinal, ele exige dano elemental. Logo, a recomendação é usar a arma do Bariote Presagélida e trocar o seu amuleto de Mestre por um amuleto de dano de gelo. Afinal, o Alatron exige dano elemental. Então perder um pouco de dano crítico do seu amuleto para colocar mais dano de gelo acaba sendo mais vantajoso. Pois dano bruto no Alatron acaba não sendo uma coisa muito interessante. Porém, como de costume, essa ainda não é a versão final da build. Ainda temos o último nível dela, a perfeição, por assim dizer. E para ela funcionar, teremos que sim, passar pelo Dragão Negro Fatalis. Por isso, a build anterior é importante de ser feita, para passar por ele com uma defesa e resistência alta. Entretanto, ao fazer essa versão final da build, amigo, você sentirá o poder do que é jogar de martelo em Monserran The World. Beirando os mil de dano em seus combos, além de acertos frequentes na casa dos 600. E isso sem largar o conforto que viemos colocando na build até o momento. E para isso, iremos utilizar a Demolidor de Fatalis, Cabeça de Dragão, Couro de Dragão, Avambraços de Presa Gélida, Farpas de Dragão e Pés de Dragão. Todos os itens sendo beta. Com esse mix, conseguimos ativar os dois bônus do set do Fatalis, que é o quebra de limite das habilidades Agitador, Benção Divina e Atordoante, bem como ganhar um aumento de vida e vigor permanente. Além de que, com uma parte do set do Presa Gélida, que é a Luva, pegamos a habilidade Punição Imediata, que faz com que os ataques imediatos ganhem um aumento de cerca de 5% de ataque e mais chances de atordoar o monstro. E como viemos desde o começo da build, aprendendo a jogar com bainha rápida, você vai ver que essa habilidade tende a ativar com uma boa frequência na build. Ou seja, na maioria das vezes, você sempre vai ter ali esse aumento de 5% de ataque extra e vai ter uma chance maior de atordoar o monstro. E em termos de dano, como eu disse, essa build é muito agressiva. Você tem 100% de chance de crítico com a Ditador ativo, além dos 30% de dano extra com salto, mais o dano permanente do ataque 7. Essa build final vai exigir sim um bom farm de adornos, pois tem alguns bem específicos ali. Porém, com essa build você consegue esmagar qualquer monstro do jogo com relativa facilidade. E ainda tem espaço para melhorar, caso você tenha adornos melhores dos que eu estou utilizando e coloquei aí na tela para vocês. Pois dependendo do que você conseguir farmar ali nos adornos, você consegue ainda subir o artodoante de nível 3 para nível 5, ou até mesmo colocar a Ditador no nível 7, que está no nível 6. O que garante muito mais poder de ataque, seja derrubando mais o monstro e com isso dando mais dano com ele parado, ou simplesmente dando mais dano bruto quando ele estiver furioso com a Ditador no nível máximo. Então sinta-se livre para fazer a alteração que achar melhor para o seu estilo de jogo. Claro, de acordo com o que você tem aí de adornos na mão. Eu espero que tenham gostado da build. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer o vídeo. E se inscreva caso não seja inscrito, para ter acesso a mais vídeos como esse aqui do canal. E muito importante, deixe aí nos comentários qual a próxima build perfeita que você quer ver aqui no canal. A arma que tiver mais comentários pode ser a próxima aparecer aqui. No mais é isso, vou ficando por aqui. Valeu e até mais! E aí Amém.